A gente vai falar das viroses que são mais frequentes nessa época do ano. A gente vai entender porquê. Eu tô aqui com o clínico geral, doutor Hassan Yassine Neto. Bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado. Sempre um prazer tê-lo aqui. Obrigado. E esse mês de janeiro é um mês complicado. Bom, a gente tá enfrentando uma série de problemas. Em algum momento a gente pode citar a dengue, né? Como eu acho que informação nunca é demais. Claro. Mas é engraçado, doutor, que a gente já tem mania de qualquer coisinha. A gente fala, ah, tô com uma virose, não é? Ah, eu tô com mal-estar, vomitei, tive uma diarreia. Virose. Por que a gente tem aí já essa banalização de sintomas como esse? A gente já dá o nome, virose. Carol, foi bem tocado o assunto. A virose, os vírus, eles são extremamente comuns, até muito mais comuns do que as bactérias. A possibilidade de você ter uma infecção por um vírus é extremamente mais frequente. Uma das formas de você não ir para um hospital é, de repente, se atribuir a um diagnóstico e a virose sempre tá em voga. Até porque a maioria dos médicos vão falar virose. E nossos pacientes, muitas vezes, não estão aceitando a virose. E é real essa história das viroses. As viroses, elas entram no pacote de todas as infecções bacterianas, desculpa, nas infecções em geral, tanto como as bacterianas, elas têm um método de disseminação semelhante. E o mais importante do que a virose em si é a forma como a gente pode evitá-la. E cai naquela, na dengue também. A propagação da dengue e a propagação das viroses, elas seguem o mesmo formato. E aí a gente vai caminhar para esse lado já também. E te pergunto, por que então nessa época do ano a gente tem que tomar mais cuidado que a virose se torna mais frequente? Isso que quando a gente fala virose, são inúmeros vírus, né doutor? Sim, sim, incontáveis. Em princípio, nós vamos focar na época. Na época do ano, você tem a temperatura, você tem os vírus dessa época. São os vírus atribuídos ao verão e você tem a incidência deles aumentada. São proliferados por uma série de situações. E essas proliferações, desde a questão das aglomerações das férias, quando você desce para as praias, para os locais muito mais aglomerados, onde a disseminação é um pouco mais fácil, a temperatura, a necessidade de se hidratar e de comer alguma coisa. E a conservação dessa alimentação também é sempre inadequada. Você não consegue atribuir uma conservação feliz para suas férias, para o campo, para onde você for. Tem de alta temperatura, acaba comprometendo a parte da alimentação. A gente está vendo aí aquele camarão da praia, que fica ali embaixo do sol o tempo todo. Muito se atribui nos prontos-socorros. Esse nosso camarão aqui, lindo, apetitoso. Eu estava ouvindo falar do seu bolo, né? A gente começa a trabalhar as situações. Nenhum alimento está inócuo, está protegido dessa transferência do vírus. Vamos falar desses vírus de verão, focando neles. Não é o camarão que é o grande infectante. Mas, muitas vezes, é a forma como ele é manipulado, como ele é conduzido. Obviamente, nós sabemos dos riscos de alguns alimentos em particular. Peixes? A gente deve tomar mais cuidado com os peixes? Todos os alimentos que necessitam de um grau de frescor ou de brevidade de consumo, você deve ter esse cuidado. Porque nós não conseguimos garantir esse armazenamento, essa conservação do alimento. Nós mesmos fazemos isso. Eu fico imaginando o restaurante e as instituições que trabalham apenas com esse foco. E eu fico pensando, por exemplo, vai para a piscina no final de semana e coloca ali uns petiscos. Sim. Aí o petisco está lá, ó, o dia todo. O pessoal entra na piscina, sai, vai lá e pega mais um de novo. E fica ali. Então, esse lance da falta de conservação e até pensando nisso, dos alimentos expostos fora da geladeira por muito tempo, é um perigo, é um risco de contaminação e consumiu, vai ter problema. Sim. Toda vez que se foge ao modo de conservação usual, habitual, necessário, obrigatório para o alimento, você se sujeita a esse tipo de contaminação. Pensando em alimentos que foram contaminados por bactérias. Trazendo para o lado do vírus, tem sempre a questão da manipulação dele. E aí a gente cai para a manipulação. Como é que você pode evitar as viroses, principalmente hoje, nós estamos em janeiro, no meio do verão. Como você evita isso? Quer falar dos itens que estão aqui? Vale a pena. Como que você chamou a sequência de... O arsenal de combate. Arsenal de combate. Aqui na mesa nós temos, então, um arsenal de combate. Nós vamos falar de todos os itens. Eu tenho certeza que você tem em casa. Esse é o primeiro? O primeiro seria uma água com sabão normal em casa, usual. Até água, você usar água simples, lavando a mão com água. O mais importante é a esfregação. Você saber esfregar as mãos para evitar que você tenha a manutenção deles. Como é que é, doutor? Você tem uma sequência de lavar. Todos estão habituados com a sequência de esfregar as mãos. Sim. Nesse formato. É. Só que você vai ter que expandir isso. Como você vai expandir? Lavou as palmas, tá? Lavar entre os dedos, por cima. Faça a troca do outro lado. Tá. Tá? As costas dos dedos, normalmente, ninguém presta atenção nelas. Ninguém limpa, é. Tá? Então, fazer este movimento esfregando a parte do orço. Olha, para pegar... Invertendo sempre também. Tá. Tá? E você vai fazer o quê? Ponta dos dedos e unhas. Ah. Tá? Só passar em água corrente e sem esfregar, não tira. Não tira, não adianta. Tem que tomar esse cuidado, porque se você não fizer isso, nós estamos gastando um tempo. Simplesmente. É... Além disso, é... Desses métodos, cuidado com o punho também. Punho também é um local muito interessante para se guardar algumas bactérias e vírus também. Tá? Tá? Então... E nas crianças muito, né? Que com a mão na boca... É a maior dificuldade da... São as crianças e as... E as pessoas com um pouco mais de dificuldade de compreensão ou de hábitos, tá? Tá. É... Você fazendo isso, entra na sua correlação com a dengue. A dengue, a gente pode combater a dengue com prevenção. Essa é uma prevenção. É... Eu não tenho pretensão a matar vírus. A gente não tem pretensão alguma a combater vírus em qualquer local. Mas você pode prevenir a propagação deles. Então, com... Isso aqui é uma medida de segurança e higiene pessoal. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E que deve ser feita todos os dias. Todo momento que a pessoa entra em casa, que ela veio da rua. Que ela veio de outro ambiente. Chegou em casa, tem que fazer. No hospital, esses hábitos são mantidos com frequência. Porque nós entramos em contato com pacientes, com frequência. Então, como ela é feita? A higienização da mão, ela é feita antes do contato com o nosso paciente e após o contato com ele. Você fazendo essas duas sequências, você protege o nosso próprio paciente dessa propagação interna no hospital. Eu deixo de transformar o meu hospital num objeto propagador desses vírus. Perfeito. Então, a gente vai deixar de transformar a nossa casa. E se fizerem isso nas escolas, as crianças, né? É claro que a gente sabe que acaba ficando até difícil. Tem ali auxiliar, a professora, um tantão de criança, você tem que lavar todas desse jeito que você falou, fazendo assim. Exato. Mas, tem que fazer. Mas a instrução pode começar por ali. Exatamente. Concordo com você. Achei isso fantástico. Eu acho que tem que ser dito mesmo. Nas escolas e no ambiente que tem, inclusive, essa aglomeração que a gente citou. Vamos colocar uma perguntinha do público já? Vamos lá. Perguntinha do público na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Beijo pra Lu. Obrigada, Lu. Ter a garganta sempre irritada, com aspecto de inflamação, mas sem secreção. Pode ser algum tipo de virose? Volto já pra você. O que são na garganta? Então, quando a garganta tá irritada, tem um aspecto de inflamação, mas ela não tem secreção. Pode ser considerado algum tipo de virose? Tem virose que começa na garganta? Tem, Carol. Tem. Foi bom você ter perguntado. Esse é um fluxo normal que nós temos no pronto-socorro. Muitas queixas com esse sintoma, né? Que foi descrito pela Lu. Há alguns vírus que iniciam suas atividades dessa forma. Não é o caso das viroses de verão, que é essas que causam diarreia, vômito, febre. É o caso das viroses mais próximas do inverno, que é aquelas de gripe. Que eles ficam mais resistentes no inverno. Então, também são de época, digamos assim, e de temperatura, mas nesse caso de baixa temperatura. Sim. Você tem vírus também que causam esses tipos de sintoma no verão, tá? Pode ser um primeiro sinal? Pode. Pode ser, em dúvida, sim. Por isso que é importante procurar auxílio quando você apresentar qualquer espécie de sintoma como esse daqui. Não ficar atribuindo a outras coisas em casa. E tomando outros remédios. A gente vai falar dessa sequência muito legal, mas eu queria te perguntar o seguinte. A gente vai passar aqui, inclusive, algumas imagens de sintomas. Então, diarreia, vômito e febre. Te pergunto, doutor, quanto tempo pode durar esse quadro de virose para realmente ter o diagnóstico de virose? Então, a gente vai colocar algumas para vocês observarem. Porque aquela história, a gente diz assim, ah, o vírus, ele vive 48 horas, 72 horas. Então, se persistir é porque alguma coisa aí no meio do caminho aconteceu. Então, te pergunto, quanto tempo pode durar esse quadro de virose? Legal. Então, esses vírus, eles têm uma duração... Quando você tem um contato com uma pessoa que tem o vírus ou com algum objeto que tenha o vírus e você foi contaminado por ele, você tem de um a três dias para manifestar os sintomas. Tá, então também não é na hora. De repente você comeu um negócio estragado no fim de semana, só na terça que você vai ter alguma coisa. Ah, eu vi minha prima espirrando ontem, eu vi uma prima com a diarreia ontem, eu comecei hoje e eu estou com virose. Eu tenho de um a três dias para isso manifestar. Não é mais frequente você ter em um dia. Você tem um tempo de evolução do vírus. Quando você inicia com sintomas e pensando nas viroses dessas de verão, como que todos estão atribuindo, com a diarreia ou vômito, existe uma tríade que habitualmente se manifesta em conjunto ou isolado. Você pode ter apenas febre, pode ter febre e vômito, pode ter febre, vômito e diarreia e associação dessas três de qualquer forma. Então, febre, vômito e diarreia são os sintomas mais frequentes dessa nossa virose atribuída à alimentação, ao tempo, à época. Quando você passa a manifestar esses sintomas, habitualmente, de um a três dias também você pode cessar. Ela pode esticar até o quinto dia. Mas o que acaba trazendo o paciente para o pronto-socorro, para o nosso auxílio, é justamente o incômodo desses sintomas. Porque dá mal-estar, né? O mal-estar é grande. É que enjoo, aquela dor de cabeça, aquela tontura, né? E esses sintomas, os mais importantes, talvez, que acabam trazendo o paciente ao pronto-socorro, que é o vômito, o enjoo, a sensação do mal-estar intenso, ele é todo secundário, praticamente, à desidratação. Não vamos dizer que é a ação do vírus. A ação do vírus, ela deletéria, fazendo com que você tenha perda de líquido. Ele precisa causar um dano para você. E você perdendo esse líquido, um dos primeiros sintomas, um dos primeiros sinais que levam a esse mal-estar, a tontura, é a queda de pressão, é a desidratação. Tá, então é importantíssimo a hidratação durante o período da virose. É o tratamento principal. É o tratamento principal que se faz para esse tipo de situação. Para quem está com diarreia, está com uma febre, até consegue trabalhar com o antitérmico, tomando líquido, esse tratamento. Então, ele vai se sentir uma melhora rápida, de certa forma. Até quanto tempo pode durar essa diarreia? Porque eu acho que, principalmente nas crianças, que a gente se assusta. Se ultrapassa aí dois, três dias, a gente vai falar, ai meu Deus, perde muito peso, perde peso rápido, inclusive. O que a gente pode fazer? Não só as crianças, as pessoas que já têm uma depressão já de peso ou têm alguma doença, idosos e crianças muito pequenas, são os que mais são afetados com essa contaminação. E dizer que pode esperar, tudo vai depender do desconforto que o nosso paciente está sentindo. Tá, tá. E a gente sempre sugere que procure o médico logo no início dos sintomas, porque ninguém é obrigado, de certa forma, a entender que aquilo é uma virose ou não. Ou não. Mas a alimentação também é importante, né? Sim. Nesse período que a pessoa está com diarreia e está com vômito. Sim, bastante. Que tem que comer tudo leve, né? Aquela história de tirar um monte de coisa da alimentação. Algumas restrições devem ser realizadas, tá? Alimentos gordurosos, por exemplo, verduras e legumes, para quem está com diarreia, não pode. É muita fibra. Mas você tem que manter uma alimentação, numa frequência a cada três horas, comendo porções pequenas, tá? De alimentos que não são pesados. Trabalhar com a questão da hidratação. Então, a hidratação um pouco mais vigorosa. Habitualmente, a gente pede para que a ingesta de líquido diária seja em torno de dois litros, dois a três litros. Ele vai partir mantendo o patamar de três litros. Então, isso já satisfaz bastante o tratamento dessa situação da virose. Perfeito. Vamos colocar mais uma perguntinha do público e vamos para a nossa sequência de combate. Adorei isso aqui. Um beijo para a Paula. Obrigada, Paula. Quem tem animal de estimação aumenta a probabilidade de ter virose? Essa pergunta é fantástica. Pode me responder. Porque o negócio é que é uma preocupação mesmo. Porque eles vão na rua. Eles passeiam. O Frederico, por exemplo, só faz xixi na rua, que é o meu cachorro. Aí, ele sobe e tal. A gente limpa a patinha, limpa o focinho. Mas o pelo não tem jeito. Não dá para dar banho todos os dias. E aí, aumenta a chance de contaminação? Sempre que você tem uma superfície com difícil controle de limpeza, de higienização, você propõe a manutenção desse agente lá. Ou seja, se tiver o vírus, se tiver uma bactéria nesse pelo, você pode se contaminar com ele. O principal, quem manipulou ele? Então, nós vamos partir para a forma de contaminação desse vírus. Hoje, nós passamos a mão num corrimão de uma escada, no elevador nós encostamos no botãozinho para que possa subir um andar, dois, não importa. Nós não imaginamos que nós podemos estar nos contaminando nesse momento. Você toma alguns cuidados, outras pessoas não têm esses cuidados ou não têm essa instrução. Até do próprio banheiro, né, doutor? Perfeito. De não lavar a mão depois que vai ao banheiro. Esse é um dos mecanismos principais. Você precisa buscar em casa, você cuidando do nenê. Vai cuidar do nenê e você tem aquela fraldinha, ele já está com um quadro de virose. O fato de você cuidar dessa criança, mas não cuidar da sua higienização, você transfere para a sua casa. E é o que a gente encontra bastante em casa. O nenê começando com o quadro de virose e depois a mãe pega, o pai pega, o irmão pega. E a gente orienta para eles, olha, daqui a uma semana, se tem mais alguém que não pegou, pode ser que alguém vá apresentar sintomas parecidos. Então, procure evitar o contato e melhorar a higienização. Então, mexendo o cachorrinho, foi na rua, tem que lavar a mão e etc. Vamos para a nossa mesa, então, para a gente fechar? Olha que legal, álcool gel, tem que usar todo dia? Sempre que você manipular superfícies não conhecidas, em passeios públicos, você tem o corrimão e outros locais. Claro que não vamos criar uma coisa assim, preocupante. Mas a recomendação universal que a gente faz é antes da alimentação e após a alimentação, desculpa, antes da alimentação, você fazer uma higienização um pouquinho melhor. E tem os pequenininhos que dá para levar na bolsa, então não tem dificuldade. Sim, sim, tem. Passa em cima, no dedo, tudo, né? Tem com cheiro, sem cheiro. Até gostei do punho, que assim, ó. Perfeito. Tudo, hein? Vamos esquecer de nada. E isso parece algo simples, tá? Mas que salva muita gente, tá? Olha só, interessante. Você tem uma incidência, uma mortalidade conhecida mundialmente, associada com essas diarreias, não importa qual a gente, que poderia ser protegida, tá? Poderia ser... Isso é uma medida de segurança, né? Sim, sem dúvida alguma. Todo, então, gente, lembrar, isso aqui não é frescura, não. É medida de segurança. Sim, sem dúvida alguma. Agora, você trouxe isso aqui, que eu achei muito legal, que são as bolsinhas térmicas. Ok. Que eu, por sinal, adoro, porque eu trago comidinha aqui para a TV todos os dias. Eu amo as minhas bolsinhas térmicas. Por que que ela está aqui? Onde ela entra nessa história, doutor? Carol, eu sei que nós estamos falando de diarreia e dessas viroses de verão, mas dentro desse diagnóstico diferencial que temos que fazer, as bactérias acabam ficando nesse pacote todo também. E até os vírus. Muitas vezes você leva essa bolsa aqui, essa bolsa para a praia, para a piscina, carrega seu alimento lá, volta para casa, às vezes sobrou alguma coisa e você tem o cuidado de tirar esse alimento, jogar, descartar, colocar na geladeira, não sei o que é feito. E aí você pega lá a térmica e dá uma jogadinha, né? Você joga lá no canto. Você joga lá no canto. Aí chega e fala, joga assim no lugarzinho até. Próximo final de semana nós temos piscina novamente, né? É. O que que eu vou fazer? Eu vou lá e eu tenho uma térmica. Eu pego a térmica e coloco todo o meu alimento novamente lá dentro. Isso. O simples manusear, tá? Se eu tiver um resto de alimento, de produto biológico dentro, se eu tiver bactérias lá dentro, elas vão proliferar. E vão para a comida que você acabou de pôr. Você vai colocar a mãozinha, você vai se contaminar. Vírus também. Se eu tomei, se eu não tomei os cuidados, tá? Mas não contaminei ninguém naquele momento. Mas eu manusei a minha alimentação. O vírus também está aí dentro. O vírus está aí dentro. Quando eu colocar novamente a mão, tá? Eu vou propagar para outras pessoas. Então, o cuidado com a higiene é extremamente importante. Então, tem que lavar muito bem nisto aqui. Agora, sabe o que estão perguntando lá no suíter? Boa pergunta. Pessoa é cervejeiro, né? Pessoa é cervejeiro. Brincadeira, estou brincando. Na verdade, assim, agora nas férias, quem vai para a praia, vai para a piscina e tal, tem o hábito também de levar o isopor com aquele gelo. Aquele gelo e tal, botar cervejinha, botar outras coisinhas, papapá. Esse gelo, ele pode ser também um complicador da história. Aquela água que foi feita, aquele gelo. Eu não vou nem olhar para o cervejeiro, nem para a praia. Eu vou mandar vocês para a lanchonete. Para a lanchonete comprar lá. Aquele gelo que está lá, no seu copo, quando você pede um refrigerante, pede com gelo, limão, acha lindo, né? No restaurante. Fantástico. Ninguém pergunta a procedência desse gelo. Além dele guardar essa bactéria e conservar, de certa forma, a preocupação maior é quando você utiliza esse gelo para consumo, tá? Primeiro que o do isopor ninguém vai usar, né? Ninguém vai usar. Esperamos que ninguém tire ali do isopor, que está com as outras coisas e coloque no copo, né? Aquele gelo é só para gelar as latinhas mesmo, né? Eu sei, exatamente. Aí está tudo bem. Mas em restaurante, então, é uma medida que a gente tem que se preocupar? Não tenho como controlar. Como é que eu vou fazer isso? Como é que a gente vai saber dar um ver. Exatamente. Então, esse é um foco. E todos os restaurantes, os bons restaurantes, eles têm esse cuidado. E você tem um centro de vigilância epidemiológico, você tem outros órgãos municipais e estaduais que garantem esse tipo de situação, tá? Para evitar ou garantir que você vá no seu restaurante, tome-se o suquinho sem problema nenhum, com gelo, tá? Sem qualquer... E às vezes a gente... E também dá para as crianças e não se toca, é complicado. Tem que tomar muito cuidado. Exatamente. Doutor, para fechar, a gente está falando desse negócio de água, restaurantes e tal. A gente enfrentou um problema muito sério, muito grande, com a falta de água aqui. A gente ainda está enfrentando, né? Que bom que tem chovido e que tem melhorado, mas a gente ainda está enfrentando um grande problema. Essa água que a gente consumiu durante um tempo que a gente está consumindo, não está legal, né? Aí tu me fala, não, mas eu tenho um filtro, aquele filtro, não sei o quê, nananã, eu tomo água daquele filtro e tal. Ó, também é um complicador, assim, falando honestamente, por mais que cada um tenha seu filtro em casa, tenha água que confia, ou compra da jarrinha e tal, essa água não está boa, mesmo passando por um filtro. Você não tem método 100%... De limpeza. De limpeza, tá? O que você consegue é diminuir a carga de bactérias e vírus, coisas que podem estar dentro da água, do alimento, ao ponto do seu corpo conseguir ajudar a combater. É isso que se faz. Você fala, ó, filtro tal, é fantástico porque é muito melhor, ele tem quatro camadas, tem ozônio e tudo mais. É, eles existem... Toda barreira de combate é importante, toda, 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 tá? Mas nada é tão importante quanto a prevenção. A prevenção e esses itens que você citou, desde lavar as mãos até utilizar direitinho o álcool gel e lavar também muito bem a sua bolsa térmica. Onde passa biológico. Não posso deixar de fechar sem citar qual a principal diferença dessas viroses, os sintomas, para os sintomas da dengue. Qual é a principal? É a febre alta, dores mais fortes? Uma parte dos sintomas eles vão se cruzar. Por isso que nós falamos, muitas vezes você tentar diferenciar um vírus, você tentar diferenciar uma bactéria, ele só assume importância quando o tratamento vai mudar. Tá. Quando nós falamos de dor no corpo, a dor no corpo da dengue é intensa. Você vai ter dor no corpo na virose, consequente a uma desidratação. Uma desidratação intensa no seu corpo vai causar um mal-estar e dor. Mas não é uma dor semelhante à do vírus. Tá. Uma é por ação direta do vírus e outra por uma ação indireta dele. Tá. Então é importante que todos tenham em mente que os sintomas eles podem se cruzar em algum momento. Tá. Por isso que a gente recomenda que procurem o apoio médico nessas horas para que nós possamos diferenciar. E a febre mais alta ainda mais. Sim, a febre da dengue é muito mais alta, persistente. O quadro é muito mais rico em sintomas do que a na virose propriamente dita que nós estamos colocando. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Hoje a gente recebeu o doutor Hassan Yacine Neto. E vou dar um agradecimento especial ao Hospital Bandeirantes. Muito obrigada. Que permitiu que ele estivesse aqui hoje. O site hospitalbandeirantes.com.br. Vamos voltar a falar dessas ações, mas eu achei muito legal. Eu acho que todo mundo que assistiu vai lembrar aí das mãos, lavar direitinho, vai lembrar desses itens aí. Para a gente prevenir, prevenir realmente é sempre melhor. Sempre. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Te espero. Obrigada, doutor.